Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um aporte que eu fiz aí no mês de janeiro. Vou mostrar aí o valor pra vocês. Vocês já podem ver aí na capa do vídeo a empresa, né? Comprei a Itaúsa. Vou falar um pouquinho sobre o porquê eu comprei ela agora. Mostrar aí o valor do aporte, a quantidade de ações que eu comprei. Antes de iniciar o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos lá! Bom pessoal, tô aqui com a Anu Invest aberta. Como vocês podem ver, eu tô quase chegando aí nos 15 mil investidos. Minha meta é chegar aos 20 até a metade desse ano de 2022. Vai ser um pouquinho complicado, mas tenho certeza que com os meus dividendos, né? Os dividendos recebidos e com os aportes mensais aí que eu vou continuar fazendo, né? Eu chego lá. Bom, e como vocês podem ver aí na capa do vídeo, eu comprei a Itaúsa. Quem me acompanha já há um tempinho sabe que eu já tava interessado na Itaúsa. Já tem bastante tempo, né? Já tem alguns meses. Eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de ações. Comprei aqui Itaúsa. Vamos lá. Doze cotas de Itaúsa a um preço de R$ 8,59. Eu vou colocar aí na tela a ordem de compra pra vocês verem. Fiz essa porta aí na quinta-feira, né? Hoje, sexta, que eu tô gravando esse vídeo, já caí um pouquinho. Mas, pessoal, o porquê, né? Eu comprei Itaúsa. Já tava de olho há um tempinho. Itaúsa tem uns dois anos que não paga bons dividendos. Só questão de centavos. Mas, nesse período de tempo, a empresa fez muitas aquisições. Então, essas aquisições vai demorar um pouquinho pra refletir nos dividendos, né? Pra refletir nos lucros. É uma empresa sólida aí. Tem XP, tem Alpargatas, tem o Itaú. E saiu uma notícia recente, né? Até depois que eu comprei, que eu vi essa notícia, que a empresa tava interessada aí na Neo Energia, né? Então, eu acredito muito em Itaúsa a longo prazo. Eu acho que vale a pena, sim, um investimento. Pretendo aportar. No meu cálculo ali, o preço teto que eu fiz em Itaúsa tá bem abaixo dos 8,59, né? 8,42 agora, que é o valor da ação. Enquanto eu gravo esse vídeo, tá bem abaixo. Provavelmente aí vai ser os meus aportes nos meses seguintes. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra ela chegar no preço justo dela. A empresa vem oscilando bastante, né? Se a gente ver aqui a cotação do último ano, vamos colocar. Ela subiu desde 2000 e... Eu coloquei o máximo, né? Vou colocar um ano aqui. Ela oscilou muito, né? Chegou ali em 9,40. Chegou até bem mais, 9,59. Caiu aqui na metade do ano passado, que foi naquela queda. Boa parte das ações caíram aqui também. Enfim, mas... Se a gente for ver um prazo mais longo, a empresa oscilando entre altas e baixas. Chegou a quase 11 reais, né? Teve uma época aqui em 2020. Mas é igual eu falei pra vocês, né? Eu tô pensando a longo prazo, quando eu investir em Itaúsa. Provavelmente o primeiro aporte de fevereiro também vai ser na ação. Não acredito que ela vai subir muito nos próximos meses. Ela tem esse interesse aí na Neo Energia, né? A empresa ainda continua fazendo aquisições. Então, eu vou aproveitar esse tempo pra aumentar minha posição na empresa, aumentar os meus aportes, né? A quantidade de ações. A empresa ainda tem um diferencial, que é a bonificação de ação. Então, é mais um fator aí. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui na Status Invest. Bom, aqui o valor atual, né? 8,42. Aí a variação em 52 semanas. Ela tá com dividend de húdia até que legal. Quase 6%, né? 6% ali que é um número bom. A valorização ali nos últimos 12 meses não diminuiu muito. No mês atual já valorizou ali quase 1%. Vamos ver aqui os indicadores da empresa, né? É o PL ali, um PL bom. 5,65. PVP tá quase ali negociando no seu valor patrimonial. Dívida líquida, tudo controlado aqui. Margem, ROE de 20%. Um belo de um ROE. Acho que é um dos maiores da minha carteira agora. Acho que talvez só o Banco do Brasil, não lembro, não me recordo bem. Os dividendos. Muita gente reclama que não tem dividendos tão bons, né? Nos últimos 5 anos aí. Deixa eu só agrupar aqui, ó. O último ano com realmente dividendos altos foi ali em 2019. Depois da pandemia ali, ela passou a pagar dividendos bem fraquinhos, né? Na casa de 2 centavos, né? Aqui como vocês podem ver, um ou outro pagamento de 13, 11, 14 centavos. Mas a maioria foi dividendos pequenos. E a bonificação, né? 10% foi a última bonificação aí, ó. Proporção de 10%. Em 2021, ela pagou 5%. Em 2018, 10%. Então, confio na empresa. Igual eu falei pra vocês, é a longo prazo, né? A Itaúsa aí com as suas aquisições. Vai demorar um pouquinho ainda. Acho que o senhor até falou, né? Que a Itaúsa vai voltar a pagar bons dividendos aí. E a médio prazo é o que eu tô esperando. A empresa tem bons números, bons indicadores. E é isso, pessoal. Eu vou voltar lá pra Nu Invest. Aqui o valor investido na ação, né? Um pouco mais de 100 reais. Esse aporte aí foi com os dividendos recebidos. Boa parte da Taesa. Vou colocar aqui no extrato pra vocês verem. Ó, aqui como vocês podem ver, né? A Taesa me pagou recentemente. Dia 23, eu não consegui fazer o aporte antes, né? Eu fiz já no finalzinho do mês. Pagou ali 66,76. Aí teve os rendimentos dos fundos imobiliários, né? Aqui CPTS, RDM, HCTR. Aí teve o REC, enfim. Os fundos imobiliários me pagaram. A Taesa também. Então, eu fiquei com um saldo aí de 110. E foi o que eu usei pra comprar. Então, o segundo aporte aí do mês foi basicamente de dividendos e os aluguéis aí dos fundos imobiliários que eu recebi. Eu aportei em Itaúsa. Enfim, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham de Itaúsa. Se vocês têm na carteira. Se vocês estão de olho aí nessas notícias da empresa. Se você acredita na empresa a longo prazo, né? Enfim, comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like aí pra me dar uma força. Se inscreve no canal também. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus